Pai e Mãe Pai e Mãe Pai e Mãe Ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais, pura rotina jaz, soltarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, arco voo da natureza, tudo mais, pura beleza jaz, mas, a luz de grande prazer é irremediado nenhum, quando o vidro de prazer aceitar o ar revelam, o luar, estrela, o mar, o sonho tom, Pai e Mãe Marcelinho Batera e Ricardinho no baixo